Tiqui 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 tau E sua bolsa nova é muito natural O que você não sabe Ensine a consente É que hoje já fui na luz Também tem um coração Mas eu fotografei você Na minha home wax Tiqui tia tiqui 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 tau Revelou-se a sua enorme gratidão Só não poderá falar assim do meu amor Este é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu do principal É que no peito do desafinado No fundo do peito bate calado No peito do desafinado também bate um coração